Oi, meu nome é Letícia da Atena, eu trabalho como repórter do WRC e, obviamente, eu adorei o filme do Oitstanak, um filme muito completo, que fala sobre toda a trajetória dele, que mostra todo o entorno e todo o processo de criação dele como uma estrela do Rally, que ele é hoje em dia. Agora, o que todo mundo quer saber e está curioso, e eu também, é como vai terminar essa história, se ele vai ser ou não o campeão mundial do WRC.